Música Hello pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Gerson Antônio, bem-vindos a mais um vídeo do canal! Hoje eu decidi fazer um dia de fotos aqui no canal, vou ensinar vocês passo a passo, tudo certinho, de como eu faço as minhas fotos. Espera, mas antes de começar o vídeo, eu tenho uma dica incrível pra dar pra vocês de um aplicativo perfeito. Vim aqui comentar com vocês sobre um aplicativo perfeito que tá salvando a minha vida na internet, pra edição de foto, pro meu feed do Instagram. Ele chama Prequel. Como a gente é brasileira, a gente fala Prequel. Quando você entra no aplicativo, tem todo esse tipo de ferramenta. O aplicativo é super completo, tem todo tipo de efeito possível. Os efeitos gringos que eu uso nas minhas fotos, que vocês sempre perguntam, é desse aplicativo. Uns efeitos bem diferentões, sabe? É tudo dele. O que é mais incrível, mano, é que tem todo tipo de efeito possível. Tem efeito vintage ao usar estéril, aos mais simples possíveis. Como eu tô muito prático pra edição de foto no meu dia a dia, eu só jogo a foto aqui, já coloco o efeito e pronto, gente. Tá perfeito. O efeito já, tipo, deixa a foto pronta. O que eu mais gosto de usar é esse disco aqui, que todo mundo tá usando, que é uma coisa mais vintage, sabe? Que deixa brilhinho e tals. Tem essa parte que deixa com um efeitinho rosa, sabe? Meio rosinha, rosadinho. Eu gosto de deixar no filtro 3, que deixa a iluminação bem natural, sabe? Tipo, deixa a cor, a coloração da foto bem natural. E tem como você regular, galera. Tem como você adicionar a rotação do brilho que você quer, dos brilhinhos que aparecem na foto. Tem como você aumentar o tanto de brilho que você quer na foto, tá vendo? Tem como você escolher a escala da intensidade desses pontos de luz das fotos, sabe? E tem como você alterar a cor da foto. Tem como você deixar a foto mais vintage, né? Mais retrô, com o filtro mais retrô. E tem como você tirar total filtro. Eu gosto de deixar só com um pouquinho. E é isso, galera. A foto fica incrível demais, fica perfeito. E esse aplicativo é tão completo que tem como editar vídeo nele também. Sabe aquelas fotos com projetor passando, tipo, com letreiro e tals? Tem como você fazer por esse aplicativo, pelo Prickle, galera. Tem como você aumentar a intensidade. Tem como você diminuir a opacidade, se você acha que tá muito. Eu gosto de diminuir pra não ficar muito forte, se tá muito pesado. E tem como você trocar o que tá escrito, galera. Tipo, um exemplo, eu vou colocar Antônio, que é meu nome. Fica passando a escrita que você quer. É perfeito demais esse aplicativo, galera. Pra vocês que querem baixar o Prickle, é só vir aqui na descrição do vídeo que vai estar o link certinho pra vocês. É só clicar e já baixar e já fazer suas edições incríveis. Dica já dada, bora pro vídeo. Então, galera, tô muito ansioso pro vídeo de hoje, porque como vocês podem ver no título, eu vou ensinar vocês como que eu faço as minhas fotos, como que eu tiro as minhas fotos, dar umas dicas de ângulo, de posições pra eu tirar as fotos de vocês. Eu posto minhas fotos no Instagram e sempre tem gente perguntando pra mim como que eu tiro elas. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, de uma maneira fácil, rápida, como tirar essas fotos aí na sua casa, sem precisar sair de casa. Super tranquilo, super rápido, super fácil. E eu vou ensinar vocês como que eu faço essas fotos a estéril, estilo playboyzinho americano. E é isso, galera. Vou ensinar vocês nesse vídeo certinho, tudo passo a passo. Então vai ser um vídeo total completo aqui pra vocês de como faço essas fotos. E tudo isso usando apenas o seu celular, o celular que você tiver em casa. É lógico que eu tô fazendo com iPhone, a qualidade é boa. Mas eu quero deixar claro aqui pra vocês que não é porque vocês não têm um iPhone que não dá pra fazer fotos boas. Você não precisa ter necessariamente as roupas que eu vou usar nessas fotos ou a que eu vou mostrar de inspiração aqui pra vocês. Vocês não precisam ter uma câmera profissional aí na casa de vocês. É só pegar o celular, a roupa que você tiver mais parecida, mais próxima, ou do seu gosto e fazer a foto nos ângulos perfeitos, na iluminação perfeita, que a foto fica incrível demais. Fica super estéril e muito show. Bom, galera. Eu sempre mostrei nos vídeos aqui pra vocês que eu sempre uso um aplicativo pra pegar de inspiração. Hoje em dia, pra mim conseguir fazer minhas fotos, eu preciso de inspiração. Eu preciso buscar inspiração de fotos. Você tirando as fotos com ânimo, sabe, querendo tirar foto mesmo, com gosto de tirar foto, essa foto fica muito melhor, fica muito mais incrível. Fica do jeito que você quer, você não se arrepende depois. E é isso, galera. O aplicativo que eu uso é o Pinterest, que eu sempre mostro pra vocês. E essas inspirações que eu uso, eu pego tudo do Pinterest, porque lá tem todo tipo de estilo possível, sabe? Tem toda indicação de fotos possíveis, de estilos possíveis. Esses daqui são alguns perfis do Instagram que eu costumo acompanhar pra pegar inspiração também. E é isso, gente. Sem mais enrolação, bora fazer as fotos. Bora tirar essas fotinhas. A primeira roupa que eu separei foi essa blusa aqui. Como eu quero essa foto bem casual, bem simples, eu separei essa camisa aqui que eu tenho. E eu vou jogar essa jaqueta de zíper em cima dela. E deixar meio jogada, sabe? Meio espujadona e tal. Coloquei, eu vou deixar ele meio jogado assim, sabe? Tipo, meio jogadão. Um moletom meio jogado assim do lado, sabe? Caído. E eu tô numa vibe de tirar foto mais de perfil, assim, sabe? De rosto. Então, é bom, porque aí eu não preciso trocar a parte de baixo. Pra fazer essa foto, eu vou usar o espelho que tem aqui no meu quarto. A primeira roupa tá pronta, então bora fazer essa foto. Como você tá tirando foto do espelho, então é bom variar, pra não ficar uma coisa muito... Sempre a mesma coisa, sabe? Tipo, só olhando pra câmera do celular. Então, varia as poses. Sempre, tipo, você vira pro lado, vira pro outro. Muita gente faz isso. É, tipo, deixa o celular assim, ó, tampando o seu rosto, tá vendo? Pra mostrar mais o look. Agora, a foto que eu tô pensando em fazer, gente, é num espaço totalmente branco, de corpo inteiro. Com tênis e tal, os calça. E no espelho também. Só que é de corpo inteiro essa foto. Eu acho que eu vou fazer lá na cozinha. Como eu nunca tirei uma foto assim, né, no espelho, então eu quis me inspirar, porque eu tô vendo muita gente fazendo esse tipo de foto no espelho, sabe? Com tênis e tal. E aí eu quero me inspirar, e eu acho que eu vou fazer. Agora eu vou pegar esse espelho e levar lá pra cozinha. Ô, luta! Dia de luta é dia de luta. Porque, mano, esse espelho é muito pesado. Foi um sacrifício pra eu pegar o espelho dali e colocar aqui na frente. Eu vou pegar o espelho dali e colocar aqui na frente. Próximo look, a última foto que eu vou fazer. Faz tempo que eu não usava esse moletom aqui, tava guardado. Eu nem lembrava que eu tinha ele. Eu coloquei uma calça simples jeans, esse moletom verde. E eu coloquei uma camisa branca por baixo, sabe? Pra ficar as golinhas pra fora. Ultimamente eu tô numa vibe muito simples. Tipo, usar pouca roupa, sem muita estampa, sem muita coisa, sabe? E eu tô muito nessa vibe. Tipo, usar pouca estampa, usar coisa simples, colocar coisa simples e tirar foto, sabe? O intuito desse look foi mais playboy de colegial. E é isso, galera. Bora tirar a foto. Essa foto eu acho que eu vou fazer no ar livre. Eu vou fazer lá fora com sol. E é isso, galera. Bora. Eu quero fazer aqui porque tá com uma claridade melhor por conta da luz, sabe? Você vai pegar o seu celular, vai posicionar ele em algum canto que você tem aí na sua casa. Eu decidi fazer a foto com o espelho aqui, pra dar o sexo pra lá. Eu vou pegar um copo, vou fingir que eu tô bebendo alguma coisa. Só pra, tipo, fingir, só pra ter alguma coisa segura na foto. Aí você coloca o temporizador. O bom é que quando eu fui fazer a foto, a luz tá batendo no espelho. Ou seja, quando bate no espelho, bate em mim. E aí a foto fica bem mais iluminada. Esse é o resultado dessa foto aí pra vocês. Mano, o tempo tá lindo ali fora. Olha isso. Caraca, olha esse sol. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado das fotos. Espero que vocês tenham gostado da dica. Outra coisinha que eu tenho pra falar pra vocês. Se o seu celular não é muito bom, então olha muito a iluminação da foto. Porque se for uma iluminação muito ruim, vai ficar aquela coisa craquelada, sabe? Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, das minhas fotos que eu fiz. Fotos bem simples, bem rápidas, pra você conseguir fazer na sua casa. Sem muito esforço. Só pegando um espelho, celular e colocando uma roupa legal, uma roupa... Quem fizer, posta lá nos stories e me marca, que eu vou estar repostando todo mundo, tudo bem? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo, ok? Um beijo no fundo do coração de vocês. Tchau! Até o próximo vídeo!